Pois é pessoal, bom dia! Eu, Marcelo Silva, em pleno domingo, dia 17 de agosto, estou aqui na altura do número 1026 e nós vemos aqui um desperdício de água da Kazan, aqui na Avenida Pequeno Príncipe. Um tremendo absurdo, estou aqui em frente à Grande Loja de Santa Catarina. E o seguinte, esse problema novamente da Kazan, que em pleno domingo não está dando manutenção. Devido ao relato dos moradores, falam que simplesmente essa água está vazando já há mais de 24 horas. E como vocês podem ver, tem uma placa aqui da Kazan avisando que está vazando água. Poxa, como nós sabemos, em São Paulo, as pessoas já estão passando problema devido à questão de falta de água. E aqui em Floripa, se nós não tivermos cuidado, como vai ficar? Bom, deixo essa resposta para vocês e eu vou tentar aqui fazer um contato sim com o senhor gerente regional da Kazan, o senhor Marcelino Dutra, para saber o que ele fala com respeito à situação. E se chegou ao caso deles, porque com certeza chegou, devido a essa questão aqui do... Essa questão dessa placa da Kazan, com certeza eles estão cientes disso. Eu sei que são dois olhos d'água aqui, é um absurdo esse desperdício. Tá ok? Marcelo Silva, daqui da Avenida Pequeno Príncipe, para vocês do jornal Florianópolis. Denunciem já! Atenida Pequeno Príncipe, para vocês! Obrigado.